Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? E agora a gente vai falar de algo que atrapalha vários times em diversas competições, em diversos cenários, em diversos contextos, que se chama favoritismo. O Atlético, nas últimas temporadas, conseguiu algo que nenhum clube paranaense conseguiu em toda a história, que é se consolidar como um dos principais clubes do futebol brasileiro. O Atlético, que já vinha numa superioridade, conseguiu deslanchar, realmente aumentar muito essa distância curitiva, Paraná, Operário e Londrina. Nas últimas temporadas, conquistando títulos, participando de competições importantes, vivendo noites históricas. E isso é claro, isso não precisa ninguém ver. Isso é um movimento que já vem acontecendo em alguns estados. Os clubes mais organizados vêm se sobressaindo. Fala de Fortaleza em relação ao Ceará, fala de Bahia em relação à Vitória. Então, essa distância entre o Atlético e os outros clubes, se duvidar, é proporcional ao Flamengo, ao resto dos clubes do Rio de Janeiro. Certamente é uma das maiores do Brasil. E o Atlético carrega esse favoritismo nessa volta ao Campeonato Paranaense. Hoje o Atlético é disparado o favorito para conquistar o Campeonato Paranaense. E eu vou tentar explicar por quê. Primeiro de tudo, tem um elenco mais valioso. O Atlético tem mais opções. O Atlético tem melhores opções. O Atlético tem um elenco maior. Então, o Dorival Júnior lida com um elenco realmente o mais valioso do estado. E eu acho que isso é inegável. E precisa saber lidar com essa vantagem. Precisa saber usar suas possibilidades, suas opções no banco. Você vai ter cinco substituições para fazer quando o futebol voltar. Então, isso certamente vai ser um diferencial. E aumenta ainda mais a diferença do Atlético em relação às outras equipes. O clube vem enfileirando títulos em mata-mata. A gente falou das conquistas recentes do clube que fizeram na distância em relação aos rivais do estado aumentar. Mas, se esses títulos foram de competições mata-mata, algo que o Atlético vai enfrentar agora. Vai enfrentar umas quartas, uma semia, uma final, se tudo der certo. E passou por uma quartas, uma semia, uma final, uma e oitavas, em Sul-Americana, em Copa do Brasil. Então, já está acostumado com esse formato de competição. Ah, mas era outro time, era outro treinador, era outro elenco. Sim, mas várias peças permaneceram. Peças que estão acostumadas com esse tipo de competição e foram muito importantes. Por exemplo, o Santos. O Santos garantiu o Atlético em semifinal, garantiu em quartas de final da Copa do Brasil passada. Então, o goleiro de uma relevância muito grande. Você tem o Thiago Eliano, que foi muito importante no título da Sul-Americana. Você tem, enfim, o Wellington, que virou o líder, o Nicão. Então, esse espírito de clube copeiro, de clube vencedor, continua no Atlético em várias peças que tem que passar para o resto do elenco. Tem que passar até para o técnico do Olival Júnior, como o Atlético disputa essas competições. Mas o espírito de copeiro, o espírito de clube vencedor, continua lá. E esse espírito de clube vencedor fez parte também da disputa dos campeonatos paranaenses passados. O Atlético vem de dois títulos em sequência, luta pelo tri e ganhou esses dois títulos com o time de aspirantes. Então, isso só mostra a superioridade recente do Atlético em relação aos outros times. E também mostra como vem dominando o Estado e como o Campeonato Paranaense realmente é algo que tem que fazer parte do calendário do Atlético, não como disputa, mas sim como conquista. Então, a partir de todos esses pressupostos de superioridade, de favoritismo do Atlético, não ganhar o campeonato para o Atlético vai ser muito complicado para a sequência da temporada. O Atlético perdeu muita gente importante. O Atlético vive uma relação de amor e ódio com a torcida, de apresentar jogadores que a torcida aprova, mas também perder peças importantes, perder jogadores que a torcida imaginava que ia ficar, não conseguir trazer jogadores do mesmo nível, jogadores que a torcida queria muito, como não poderia criar, como, por exemplo, é o caso do Cantilho. Então, essa relação já está um pouco estremecida, mesmo com os títulos recentes. Se não ganhar o Paranaense, vai chegar nas principais competições do ano com uma desconfiança ainda maior sobre o elenco, um elenco que precisa de confiança, um elenco que precisa voltar a vencer para começar a deslanchar, porque foi a mesma maneira que o Bruno Guimarães falou sobre a temporada de 2018. O elenco estava precisando de confiança com o Fernando Diniz, o Thiago Nunes chegou e deslanchou. Então, um elenco sem confiança é um elenco que pode até ser bom, pode se entregar muito mais do que realmente entrega. Mas sem confiança ele não consegue isso. Sem confiança é o poder mental. A relação dos jogadores com o próprio elenco, com o companheiro que está do lado, fica muito abalado. Isso atrapalha o desenvolver da temporada. Então, se o Atlético pode fazer uma boa temporada, se não tiver confiança um companheiro não tiver confiança no outro, o técnico não tiver confiança nos jogadores, se os jogadores não tiverem confiança no técnico, isso vai ficar realmente muito difícil de você fazer um 2020 barra 2021, já que a temporada que vem vai até o próximo ano, uma boa temporada. Então, é muito importante esse título do Campeonato Paranense, para essa confiança chegando em grupo e para dar mais respaldo ao trabalho do Dorival Júnior. O Dorival Júnior que também está longe de ser um dos treinadores que a torcida queria. Vários nomes passaram, foram especulados, negociaram como Miguel Ramírez, como Rogério Sem, como o próprio Domenico Torrente. E acabou chegando o Dorival Júnior. Existe muita dúvida em relação ao trabalho, existe muita desconfiança em relação ao trabalho do Dorival. Mas, se esse título estadual chegar, vai dar uma folga maior, uma respirada maior para o Dorival seguir, poder fazer suas escolhas, poder fazer o seu trabalho da melhor maneira possível. Porque já nessa volta, a gente já sente uma dúvida geral e eu me incluo nisso nas opções do Dorival. O Dorival precisa de mais credibilidade, precisa de mais crédito. Isso vem através dos resultados, isso vem através de títulos e a conquista do Campeonato Paranaense daria, além de uma confiança maior em relação ao grupo, daria também em relação ao técnico Dorival Júnior. E é isso que eu quero trazer para vocês. Beleza, rapaziada? Então é isso, vamos ver como a trédito volta na disputa do Campeonato Estadual. Quero entender o que vocês acham desse time, o que vocês acham sobre o Campeonato Estadual, se vai ser possível a conquista do tricompeonato. Quero ouvir a opinião de vocês, se inscrevam no canal, muito importante, deixem like, deslike, enfim, participem da maneira que vocês acharem, beleza? Tomem junto, é nóis!